Hoje nós vamos falar de arte e dessa vez de arte solidária. Estamos falando da 24ª Mostra de Arte em Benefício da Vida, Casa de Apoio da Grande Viana. E eu tenho o prazer de receber a curadora desse evento, a Vera Beckin. Vera, prazer em tê-la mais uma vez aqui no Ação Brasil. Muito obrigada. Eu adoro fazer propaganda de uma coisa tão bonita como é essa exposição. É uma exposição beneficente, realizada já há 24 anos, sempre em benefício da Casa de Apoio. E agora é sediada aqui nesse espaço belíssimo, que é o Centro Cultural Britânico, patrocinado pela cultura inglesa. É uma exposição que tem 100 artistas e 200 obras, cada um expondo duas obras. E acabamos de ter a premiação agora dos 5 melhores pintores e 5 melhores escultores, na opinião do júri selecionado, onde tinham 10 jurados. Muito obrigada. É uma exposição diferenciada, porque ela é em benefício de uma ação muito bonita. Daqui a pouco nós vamos estar falando com a vice-presidente da Casa de Apoio lá da Grande Viana. Mas também é um salão de artes, né? Essas premiações foram feitas porque ela nos molde de um salão. Explica melhor para o nosso público. No início, ela era só feita na Granja Viana com artistas da Granja Viana. Só que tem tantos artistas lá que a exposição acabou crescendo muito e teve que sair de lá. Então, nós resolveram fazer dois eventos. Um grande, que foi algumas vezes no Esporte Clube Pinheiros, e tinham dois salões. O primeiro, que era uma geral, e algumas obras selecionadas, metade mais ou menos, é que iam para o grande evento. E acabou desenvolvendo. Todo ano a gente faz uma coisa diferente. Esse ano, a inovação foi doar uma escultura criada por uma artista, especialmente como troféu para este evento. Duas, na verdade. Uma para escultores e uma para pintores. Que era só para o primeiro colocado. Então, ele vai mudando cada ano que passa. A exposição ficará até quando aqui, Vera? Do dia 22 de julho até 22 de agosto. Ela fica aberta de segunda a domingo, quer dizer, a semana inteira. Os horários são diferentes. De segunda a sexta, das 10 às 7 e sábado e domingo, das 12 às 4. E é muito importante ver uma exposição longa, um mês de exposição aí. Portanto, haverá tempo suficiente para a pessoa vir aqui adquirir uma obra e estar contribuindo. Além de ter uma belíssima obra em casa, contribuindo com um gesto nobre também. Que toda essa renda será aplicada lá no projeto social da vida, né? E pode pagar as obras em três parcelas. E os artistas foram extremamente generosos desse ponto de vista. Então, mais uma vez, parabéns pelo evento. Muito obrigada. E muito obrigada. Espero ver você na próxima. E vocês, todos os artistas, participando daqui a um ano. E todo o público vindo aqui em Pinheiros, na cultura inglesa, no Centro Brasileiro Britânico.